E quais são as metas do casal? E as suas metas, Robert? Eu tô assim, vivendo o presente. Você é mais deixa a vida me levar, né? É, eu já me preocupei mais. Ele vive as minhas metas. É que eu dou as metas pra ele. Eu tenho que organizar, né? Ele inventa e tem que administrar tudo só. Ah, tá, você que executa. Eu que executo. Só uma boa dupla. Mas eu já, lá no passado, eu sofria mais pelo futuro. Hoje em dia, aprendi a viver mais o presente. Claro que, enfim, ele não pode realmente deixar a vida te levar. Porque senão, te leva e você vai, você não sabe onde vai parar. Mas, realmente, aproveitar bem o presente. Porque quando você vai ver, você fala, meu Deus, eu já tô com essa idade. Já aconteceu isso. Sabe, então... Meus filhos já tem dois anos, sabe? Já tem dois anos. Então, tipo, as primeiras vezes deles de muita coisa, já foi. Então, você tem que aproveitar aquilo. Então, eu não tô mais com... Porque antigamente falavam assim, ai, não vejo a hora que tenha tal idade. Que faça isso. Que ande, que fale, que não sei o quê. Tô, tipo assim, não. Deixa as coisas virem no tempo certo. E aproveitar o presente. Então, eu tô nessa vibe atualmente. Isso é uma coisa que a gente repensou muito nesse momento agora. Sabe, porque os primeiros dois anos de vida dos nossos filhos, a gente abdicou 100% da gente. Eu parei de me cuidar de tantas maneiras por dentro e por fora, que eu acho que, a partir de agora, eu acho que, pra eu ser um pai melhor, eu tenho que me cuidar mais. Sabe? Isso vai desde a alimentação. A gente é repensionista. A gente tava falando até mais cedo, né? Como a gente repensou a alimentação. Vocês estão focados nessa parte fitness, né? Exato. Saúde, ir pra academia, fazer um exercício. Questão psicológica, intelectual. Então, acho que é isso. Até estética, pra melhorar a autoestima. Sabe? A gente começou a cuidar mais da nossa pele, fazer skincare, cortar, sei lá, o cabelo, fazer academia. O Gustavo perdeu, em três meses, 18 quilos. É. E é notável, velho. Entendeu? Muito notório. A gente começou agora, essa semana, né? Estamos começando a estudar línguas. Então, eu voltei pro inglês, o Gustavo começou francês, entendeu? É. Então, são coisas que, tipo, vamos voltar a cuidar da gente. Olhar pra vocês, né? Olhar pra gente. E pra vocês enquanto casal também, né? Exato. Total. Ter momentos nossos. Porque, eu entendi isso, assim, pra gente ser pais melhores do que a gente já é, ou continuar sendo bons pais, a gente vai ter que olhar mais pra gente, talvez menos pra eles nesses momentos, sabe? Porque agora, eles precisam deslanchar, se desenvolver. Daqui a pouco, eles vão estar indo pra escolinha. Então, a gente tem que dar essa base pra que eles vivam a vida deles, sabe? Então, não é mais tanto com a gente como era antes. É engraçado, você olhando-se de fora, eles estão, assim, bem alimentados, super saudáveis, quase não ficam doentes, bem educados, limpinhos, cheirosos, bem vestidos. Bem educados, mais ou menos. Então, eles estão, eles estão. E do outro lado, a gente, assim, tipo, capenga, sabe? Mal cuidado, se largando, só focado em cuidar dos filhos. Eu acho que a maioria das mães, né? Passa por isso, sabe? Você começa a se abdicar, entendeu? Os pais mais presentes também. E podem ter certeza que não cobraram, tipo, de vocês tanto essa parte estética, quanto cobram das mães. Com certeza. Do tipo, ai, engordou, não tá cuidando da pele, o cabelo tá de tal forma, depois que virou mãe, ó, ficou feio. Exatamente. Mas vou te falar que eu me senti bem cobrado nesse sentido nas redes sociais. Os comentários eram muito pesados, principalmente... É porque você é uma figura pública. As pessoas acham que através da internet elas podem falar o que quiser. Então, elas vinham com comentários bem maldosos. É, mexia muito com a... Mas uma mulher, assim, sei lá, anônima, ela já sofreu isso, né? No dia a dia. A cobrança sobre o físico na mulher é muito maior do que no homem. Mas já aconteceu com a gente. Mexeu muito com a minha autoestima, assim. Me deixou mal a ponto de eu não querer nem mais aparecer nas câmeras. Porque eu tava me descuidando. Aí eu, tipo, ah, parei de tomar remédio pra crescimento capilar. Aí meu cabelo começou a cair. Aí eu engordei. E aí as pessoas comentavam, o tempo inteiro, seu cabelo tá caindo, você tá engordando. E pro resto era só elogio. O Robert era sempre o galã que parecia todos os atores de Hollywood. Mark Maia Lindos, porque a gente pode falar qualquer coisa dos meus filhos, menos que eles não são lindos. Não é mesmo? Você não concorda? Nossa, eu concordo. São lindos. Eu tenho uma lista... Você tem a lista de metas? Eu tenho uma lista de advertivos pra Mark Maia. É. E o Rafa... Lindos, inteligentes, espertos. O Rafa é um golden retriever. Tipo, um cachorro lindo. Em determinado momento, eu me senti muito mal a ponto de falar, gente, a minha vida toda, tudo a minha volta é lindo, menos eu. E era o que eu ouvia de comentários, assim, sabe? E me deixou muito mal. Mal, assim, de ter gatilhos de eu passar meses nas redes sociais ali sem conseguir aparecer direito, sem conseguir me expressar direito. A gente parou de ir a encontros, de eventos com amigos, sabe? Que tinham um nível de socialização muito maior, porque tava dando gatilhos nele. Eu falei, a gente fica em casa, então. Eu sabia disso aí. Eu percebi que vocês estavam mais em casa. Exato. A gente falou muito nisso. E, às vezes, só aparecendo o Mark Maia no vídeo. Exato. Então, foi um processo que... Exato. Que realmente aconteceu. Por mais que eu tava ali, né? Trabalhando a cabeça dele, ele, Gustavo, quando eu coloco o negócio na cabeça, ele já se fecha e tudo. Enfim, foi um processo. Por isso, voltar a se cuidar, voltar a olhar pra gente veio com essa questão, pra tentar melhorar o psicológico, que tava... E aí começou o show de elogios. É triste esse negócio, né? Que você fala, comecei a emagrecer, aí volta a elogiar. Às vezes ainda você tá meio destruído por dentro, mas só porque, pelo fato de você ter emagrecido, já começa a elogiar, né? Exato. Total. E é triste mesmo. Mas mesmo... Eu fiquei tão ferido, acho que até hoje eu sou tão ferido com essa fase, que os elogios não fazem efeito nenhum. Ele não acredita. Mas não é nem questão de não acreditar tanto quanto de me fez tão mal os comentários negativos sobre o meu corpo. Que você tomou como verdade. É, e que não importa o comentário positivo que venha, não sei. Não, você tem que tirar isso da cabeça, porque, nossa, tem tantos elogios pro Gustavo também, né, Robert? É que ele não é leonino, né? Não. Por isso. Nós somos. Nós sabemos. Pela lei, o elogio já veio junto. A gente mesmo se elogia, entendeu? A gente sempre se elogia. A gente sempre fala, a gente é hétero pela IAS, porque a gente... Nossa, sim, a gente nem falou. A gente abelha dessa menina. Não, gente, ela é surreal. Não, se você abrir as nossas DMs, só tem assim, ó, linda, lindos, lindos, lindos. Parece que a gente tá dando em cima da IAS. Parece muito. Meu Deus. Tão paquerando aqui. Tão paquerando aqui. Só tem linda e lindos. Eu elogiando vocês, o Mark Maia, e vocês me elogiando. Eu amo, eu amo muito. Mas a gente até elogia um pouco o meio gay, assim, chocado com essa beleza. Fico feliz, me sinto lisonjeada. É a beleza do mundo árabe, lenda. É isso, é lenda. É isso, é linda. E aí